No tag de volta aí galera, vamos falar sobre algumas coisas aqui, primeiro a gente vai comentar e assistir, ou melhor assistir, depois comentar sobre o que o Viseu falou aí sobre o Grêmio, né, ontem ele deu uma entrevista e acabou falando sobre o Grêmio E também vamos falar sobre dois jogadores que estão emprestados lá para o Ceará e que provavelmente algumas pessoas aí nem conhecem muito, né, por não ter tido aí a oportunidade no Grêmio, mas são jogadores do Grêmio que estão jogando bem lá no Ceará Lembrando que o MC Ará vão se enfrentar aí sábado, no caso amanhã, né, não é amanhã, sábado exatamente, às 19 horas vai ser o jogo E também galera, falando também sobre o Jean-Pierre que vai ser o novo camisa 10, provavelmente então ele seja o novo titular Mas antes de começar e falar tudo sobre essas informações, galera, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, é o melhor aplicativo de futebol Se vocês não baixaram ainda, baixa mano, o link tá aqui na descrição, é só você pegar o celular de vocês, seja Android ou seja iPhone, né, iOS e acessar Lembrando que vocês assistam, assistem, né, também a Liga Alemã, né, que é a Bundesliga e também a Liga Francesa, Ligue 1 com PSG, Neymar e companhia Então tudo no teu celular, fora as notícias e tabelas que vocês acompanham, baixa lá Galera, então vamos primeiramente ver o vídeo da entrevista aí que o Viseu deu ontem ali para, acho que foi para o canal mesmo do Ceará, que é o Vozão TV Então bora assistir O clube que você defendeu, o futebol brasileiro, antes desse retorno para atuar pelo Ceará Foram 26 partidas, você marcou 5 gols Sente algo especial em enfrentar o seu ex-clube? E você vai comemorar se marcar um gol contra o Grêmio? Então, né, primeiramente é um clube onde eu também tenho muito carinho, né, onde eu tenho uma história ali também, apesar de ter jogado um ano E fui campeão de duas competições, então isso aí é importante porque também estou marcado nesse trem Mas hoje estou defendendo as coisas do Ceará e eu tenho que fazer o melhor para que a gente possa conseguir esse resultado positivo Independente do carinho que eu tenho por lá, onde eu estou vestindo a camisa do Ceará E isso é muito importante porque é um jogo importante para nós e onde a gente sabe que a vitória é muito importante Mas como a gente sempre fala, né, o campeonato brasileiro é uma competição muito longa E é importante que a gente sempre está somando Apesar da dificuldade da partida, a gente tem que estar com a cabeça tranquila para fazer um grande jogo Em questão de comemoração, caso aconteça gol Isso daí é da minha parte, assim, eu sou um jogador que sempre comemora os gols Mas como eu falei, que eu tenho respeito pelo clube Não significa que se eu comemorar eu não tenho respeito, não tenho carinho pelo clube Mas eu sempre comemoro os gols e isso é da minha parte mesmo, da minha pessoa Então, como eu falo, né, o Renato, e todos sabem também que o Renato é um grande treinador Estrela também E o grupo é muito bom Tem, assim, o jogo do Grêmio tem mais aquela situação de posse de bola Desde quando eu estava lá, quando eu não estava também, hoje também Eles continuam sempre jogando dessa forma, com posse de bola E isso daí é uma coisa do Grêmio, né, das características dos jogadores, do grupo E a gente sabe que essa qualidade deles também, isso daí envolve muito os outros times Mas a gente tem que estar com a cabeça tranquila Independente de quem vai jogar Independente do time que nós iremos enfrentar, que estiver dentro de campo A gente tem que estar com a cabeça tranquila Porque a gente sabe que vai ser um grande jogo É um jogo muito importante pra gente Se a gente conseguir esses três pontos, né, pra gente é fundamental É muito importante Mas como eu falei, a gente não pode perder a partida Se a gente somar é muito importante A gente tem que estar com a cabeça tranquila pra isso Pra fazer um grande jogo O que eu puder ajudar dentro de campo, eu vou ajudar Claro, que pretendo fazer gols Isso é o mais importante Mas se não sair também agora Eu tenho certeza que vai sair naturalmente No momento certo Então o Viseu aí falou sobre o Grêmio, né Foi muito coerente nas palavras Disse que, cara, ele vai comemorar gol se ele for fazer o gol Porque é do fetil dele, né, mano Ele não vai deixar de comemorar o gol por ter jogado na equipe A ou na equipe B E tá certo, né, velho Porque imagina, digamos, sei lá Se fosse ao contrário O Viseu jogou no Ceará, ganhou o título lá pelo Ceará Daí veio jogar no Grêmio E aí o cara tá aqui vestido na camisa do Grêmio E daí faz gol no Ceará e não quer comemorar Vai ficar sem comemorar o gol Porque ele respeita o Ceará Pô, ele tá vestido na camisa do Grêmio agora Tem que comemorar gol, entendeu Pra mim isso aí Tranquilaço, mano Tranquilaço ele comemorar Porém ele não fez gol ainda É por isso também que foi essa pergunta Foi feita pra ele Porque seria ainda mais o primeiro gol dele Pela camisa do Ceará, né Então, mas o Viseu, cara, super, super gente boa Um cara humilde E é um cara que eu queria ter visto mais tempo no Grêmio, né, velho Eu gostava dele Por mais que ele não tivesse tido tantas, tantas partidas boas Mas o pouco que eu vi dele no Grêmio ali Algumas partidas Ele tava sendo bem Muito bem aproveitado E tava entrando sempre muito bem no jogo Eu gostava, cara Mas enfim, teve gente que não curtiu também o futebol do Viseu Então, galera E vamos falar sobre dois jogadores que estão lá no Ceará Que inclusive são do Grêmio E estão emprestados E, cara, são jogadores que Será que caberiam no Grêmio hoje? Será que teriam chances? Então, vamos falar sobre eles O primeiro deles é o Lima Isso mesmo O Lima E o segundo é o Léo Chu O Meia Lima E o atacante Léo Chu Lembrando que o Grêmio tava precisando Tá precisando de um Meia Agora voltou Jean Pierre Agora vai vir o César Pinares Porém, temos Tassiano Temos Robinho ali na reserva E será que o Lima não poderia ser um Meia reserva aqui pro Grêmio? Então Apesar dos dois aí terem nascidos em Porto Alegre E criados na base gremista Os dois têm trajetórias diferentes, tá? Aos 24 anos O Lima tem boa experiência no futebol Com passagens pelo Mallorca da Espanha Pelo Al-Wazl do Emirados Árabes Clubes em que atuou aí por empréstimo No Grêmio, depois de ele passar pelo futebol espanhol Ele ganhou sua primeira oportunidade com o Renato Portaluppi No comando em março de 2017 Em um jogo da primeira liga Justamente contra o Ceará O time de transição orientado por Felipe Edres Mas com o Renato nos camarotes da Arena Empatou em 1x1 O jogo ficaria marcado então por ter sido o primeiro jogo também Do Jean-Pierre como profissional do Grêmio Então ele foi pouco aproveitado Foi emprestado então pro Ceará Ganhou destaque na campanha da equipe Que conseguiu o terceiro lugar na Série B Atrás do América e também do Inter Garantindo então o retorno pra elite do futebol Na volta ao Grêmio, no ano seguinte Ganhou a grande chance de Renato Ao ser escalado como titular no primeiro jogo Contra o Dependente Em Avedianeda pela Recopa Sul-Americana O desempenho como substituto de Ramiro não foi bom E na partida de volta ele perdeu a vaga para o Alisson Mesmo assim ainda atuou nos minutos finais Da prorrogação e comemorou seu maior título Logo depois ocorreu um empréstimo para o mundo árabe Quando ele retornou em 2019 E foi repassado novamente aí pro Ceará Até o final dessa temporada E com a camisa do time nordestino neste ano O Lima já fez 27 jogos 10 como titular E marcou 4 gols Lima que é o meia, tá? Ele não é atacante, ele é meia E no Brasileirão ele esteve em campo em 14 oportunidades E balançou a rede uma vez Na equipe de Guto Ferreira Ela tem a forte concorrência divina O principal destaque da campanha dos cearenses Até o momento E seu contrato com o Grêmio vai até o final de 2021 E não existe perspectiva de aproveitamento na arena É, esse aí é o Lima, tá galera? Jogador que não foi muito bem aproveitado aí pelo Grêmio Mas cara, eu não sei se ele voltar aí Se o Grêmio não vai tentar aí Colocar no transição Ver como é que ele tá Vamos ver, cara Eu tentaria, eu tentaria Daria uma chance pro Lima aí Se dá chance pra Tassier E dá chance pra Robinho E daí temos o Leo Chu Ele tem um vínculo maior com o Tricolor Grande destaque na Copa Ipiranga Sub-20 de 2019 E com direito ao gol do título na final contra o Vasco O atacante renovou até o final de 2024 Antes de ser emprestado pro Ceará Na capital cearense O habilidoso canhoto desembarcou em fevereiro Ainda sob comando de Arjalfux Demitido para a chegada De Anderson Moreira E o Leo Chu então que tem 20 anos Ele falou o seguinte Vem me preparando desde que cheguei Já tiveram 3 treinadores E o Guto me ajudou muito E esperou o momento certo de me usar Eu vinha treinando forte E pude mostrar o que sei fazer Ele falou isso após ganhar muitos elogios Pela atuação contra o Corinthians Na 15ª rodada E as recentes atuações Pelo Ceará e o bom desempenho Na base gremista Torna o Leo Chu uma aposta para o futuro Afinal Ele tem contrato por mais 4 anos E já demonstrou qualidades Que podem torná-lo mais um jogador Da linha de produção Que já apresentou aí O Pedro Rocha E também o Everton Também o Ferreira Que está apresentando agora E obviamente o Pepe Então cara Mano Leo Chu eu acho que vai ser muito Aproveitado no Grêmio ainda Gravem esse nome Leo Chu E olha o que foi dito também Meu maior sonho É jogar no Grêmio Porque eu sou gremista Meu pai é gremista Meu tio Meu avô Todo mundo na família é gremista Sou fanático Meu sonho é ganhar uma Libertadores Em 2017 Eu estava na Goethe Comemorando com meus amigos Foi um dos dias mais felizes Da minha vida Cara Olha o que o cara disse Mano Pensa Isso que é um jogador Que tem que estar no time do Grêmio Se o cara já é bom E o cara é gremista Pelo amor de Deus Grêmio Não perde esse jogador Não perde esse jogador Leo Chu É uma joia Que a gente tem aqui Ainda mais que é gremista De coração Então Esperamos que o Leo Chu Seja muito bem aproveitado Pelo Grêmio Em breve E galera Espera aí Jean-Pierre Como eu estava falando Ele vai ser o novo 10 do Grêmio Tiraram do Robinho E pelas informações que temos Robinho vai ser um pouco afastado Para se recuperar aí no Grêmio Eu acho que ele vai ficar Fazendo treinamento isolado Tá galera Então Jean-Pierre vai voltar Vai continuar na verdade como titular Vai vir César Pinares Que vai disputar a vaga E vai ter aquela entrada marota De Tassianos Tassi Tassi Deus Tassi Gol Esse cara aí Que vai estar Brigando pelos dois aí Vai se meter No meio da disputa Entre César Pinares E Jean-Pierre Mas o 10 É dos guri Fechou, gurizada? Então é isso aí Se inscreve no canal Deixa o likezão E em breve mais vídeos Tamo junto Falou Fui Tchau